Criadas mais de 123 mil vagas no emprego formal em setembro. Veja também as vendas no comércio varejista crescem em agosto. É a taxa mais alta desde julho do ano passado. E mais, primeira operação de combate integrado à violência e ao crime organizado no Nordeste termina com a transferência de criminosos que ordenavam ataques a bancos de dentro da prisão. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Teste virtual avalia a compra consciente. A ideia é incentivar o hábito do consumo sustentável. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Criadas mais de 123 mil vagas no emprego formal em setembro, o mês teve o segundo melhor desempenho de contratações da série histórica do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados foram divulgados hoje. Entre os destaques estão setores de serviços com mais de 62 mil postos e comércio com cerca de 36 mil novos empregos. A indústria gerou mais de 24 mil novos postos e a construção civil, 8 mil postos. O crescimento do emprego foi registrado em praticamente todos os estados. Segundo os dados do Caged, no acumulado do ano, o emprego cresceu 2,23%, o que representa quase 905 mil novos postos de trabalho. E nos últimos 12 meses, o aumento foi de 570 mil postos de trabalho, um aumento de 1,46%. Nós acrescentamos no mês de setembro mais 123 mil novos postos de trabalho no estoque brasileiro. Então, nós não tivemos pior, foi muito pior. Nós aumentamos o número de empregos. Nós estamos aí vivendo o pleno emprego e este número que nós geramos representa a demanda que o Brasil hoje precisa para dar ocupação para todos os nossos brasileiros. As vendas no comércio do varejo cresceram 1,1% em agosto, em comparação com o mês anterior. É a taxa mais alta desde julho do ano passado. Oito das dez atividades pesquisadas apresentaram variações positivas no volume de vendas. Entre os setores do comércio responsáveis por esse aumento estão as vendas de material para escritório, informática e tecidos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi paga hoje a restituição do quinto lote do Imposto de Renda de 2014, um total de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Mais de 2 milhões de contribuintes receberam a restituição dessa vez. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco. 11 presos de quatro estados do Nordeste que comandavam crimes de dentro da cadeia, como roubos a bancos, foram transferidos para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e contou com a participação de mais de 250 agentes de segurança estaduais e federais. A transferência dos 11 presos para o Presídio Federal em Mato Grosso do Sul foi concluída hoje e faz parte do Brasil Integrado, um programa de combate à violência e ao crime organizado que conta com forças de segurança federais e estaduais. Nós fizemos esta remoção hoje de maneira integrada, então, portanto, no dia de hoje, com a transferência desses 11 presos, nós estamos iniciando também, em prolongamento a essas ações, um ataque às lideranças dessas organizações criminosas, fazendo as transferências para presídios federais. A exemplo do que recentemente também fizemos em Santa Catarina, com êxito. O Brasil Integrado começou em agosto nos nove estados do Nordeste, seguindo o mesmo esquema utilizado durante a Copa do Mundo. A primeira etapa da operação foi realizada em setembro e contou com 9.600 agentes policiais. Durante três dias, foram feitas mais de 72 mil abordagens, apreendidas 5 toneladas de explosivos, mais de mil munições e armas de fogo e realizadas 374 prisões na região do Nordeste. Segundo o ministro da Justiça, o Brasil Integrado deve ser ampliado para todas as regiões do país. Até o final deste ano, nós ainda pretendemos desencadear operações dessa natureza em outras regiões do país. Ou seja, já temos planejamento e já temos início de diálogo com outras regiões, para que nós possamos, então, até o final de 2014, definitivamente construir a cultura da integração das ações policiais, que, repito, para finalizar esta primeira parte, é peça-chave para o combate da criminalidade e do crime organizado no país. Foi lançado nesta quarta-feira o primeiro inventário nacional de emissões atmosféricas da aviação civil. O documento vai servir de base para estudos de monitoramento de emissão de gases e também para a criação de programas ambientais e de eficiência energética na aviação civil brasileira. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a maior parte da emissão de gases poluentes na atmosfera ocorre quando as aeronaves estão na pista durante pousos e decolagens. De 2005 a 2013, a emissão do gás tóxico monóxido de carbono, por exemplo, foi maior nos voos nacionais do que nos internacionais. Para realizar a pesquisa, foram utilizados dados de 2005 a 2013. Neste período, foram analisados mais de um milhão e meio de movimentos de aeronaves por ano. O estudo da ANAC mostra que o número de voos nacionais e internacionais aumentou 75% no Brasil nesses nove anos. Já o crescimento das emissões de monóxido de carbono foi menor, 32%. Conseguimos mostrar que a nossa emissão de poluentes tem diminuído com o passar dos anos relativamente, ou seja, está crescendo menos do que o transporte está crescendo. Mais voos e a emissão de poluentes não está crescendo na mesma proporção, está crescendo na proporção menor. Temos visto que os grandes fabricantes de aeronaves têm buscado aeronaves que consumam menos e poluam menos. A ANAC e a Secretaria de Aviação Civil também divulgaram os dados do Anuário do Transporte Aéreo 2013. Os números mostram que no ano passado, mais de 109 milhões de passageiros foram transportados em voos domésticos e internacionais. 60% dos brasileiros com viagens acima de 75 quilômetros estão usando o avião. Isso é um recorde. A afirmação de que o ambiente da aviação civil melhorou, mudou, e também que a infraestrutura aeroportuária, não só dos grandes aeroportos concessionários, mais dos aeroportos operados pela infra-aero, nós temos também mudanças. Com isso, facilita a vida dos passageiros que cada vez mais passam a ser tratados como clientes. Tecnologias simples que melhoram a qualidade de vida da população. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada aqui em Brasília, traz dois projetos que são exemplo disso. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Uma ideia simples resolveu o problema de mais de um milhão de famílias que sofriam com a falta d'água em períodos de estiagem no semiárido nordestino. As famílias buscam captar essa água da chuva para armazenar na cisterna. O processo de captação de água da chuva é por meio da própria área de captação seria do telhado das casas, dessas famílias, passando pelas calhas e pelas tubulações até chegar ao reservatório, que é a cisterna. Os reservatórios foram pensados para garantir água durante oito meses, duração média dos períodos de seca, para as necessidades básicas de uma família de cinco pessoas. O programa, que começou há 11 anos, tem a meta de levar água a todas as famílias que vivem na zona rural do semiárido brasileiro. Representa qualidade de vida, representa a autonomia das mulheres, significa que uma mulher não precisa sair com as crianças, andar às vezes duas, três horas para ir, duas, três horas para voltar em busca de água, com lata d'água na cabeça você tem a água dentro de casa. Significa poder cozinhar, significa as crianças não terem doenças por conta de água de má qualidade. Na região norte, no Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, lanchas construídas pela Marinha são usadas para levar direitos, como a emissão de documentos, à população que vive em áreas só alcançadas por barco. Muitas dessas famílias, elas nem sabiam dos direitos que elas tinham. Então, às vezes, a gente vai chegar lá, vamos encontrar famílias que, às vezes, não tinham documentação civil, não tinham nem a certidão de nascimento, então a gente vai levar primeiro direitos básicos, elementares para essas famílias que nem sabiam desses direitos. Mais de 100 embarcações transportam equipes que prestam assistência social. Uma delas está em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Nas primeiras visitas, algumas famílias tinham até medo. E hoje em dia, não, já é esperado. Lá vem a lancha, lá vem a turma do CRAS, então sempre, e já vão resolver algum determinado problema. Então, hoje eles já estão inseridos nos programas federais, já recebem o Bolsa Família, eles já estão, os idosos já estão recebendo a sua aposentadoria. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano mostra equipamentos como este, que foram adaptados para cumprir uma função social, que saíram das pranchetas das universidades ou que foram desenvolvidos a partir da experiência de trabalhadores e que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Nós temos várias perguntas sobre como resolver problemas bem concretos. Como resolver o problema do acesso à água, como resolver o problema de levar políticas públicas no meio da floresta amazônica, como melhorar a produção agrícola quando não chove, como ter água durante a seca. São questões que o mundo da tecnologia, da inovação, pode trazer soluções, muitas vezes de baixo custo, simples, que melhoram a vida das pessoas. A equipe da TVNBR está produzindo vídeos e fotos sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O material está disponível no Twitter, Facebook e também no YouTube, nos endereços que aparecem aí na sua tela. Pela primeira vez em operações de combate à pornografia infantil, a Polícia Federal rastreou o ambiente conhecido como Deep Web, considerado um meio seguro para que usuários da internet divulguem anonimamente conteúdos variados. A operação Darknet foi realizada hoje, simultaneamente, por 44 unidades da Polícia Federal em 18 estados e também aqui no Distrito Federal. 500 policiais federais executaram mais de 100 mil mandados de busca e prisão. 51 pessoas foram presas durante a operação. No decorrer da investigação, iniciada há um ano, pelo menos seis crianças foram resgatadas de situações de abuso ou do iminente estupro em diversos locais aqui do país. E agora vamos saber quais são as ações da Secretaria de Direitos Humanos no combate à pornografia de crianças e também de adolescentes. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é parceira da Polícia Federal no combate à pedofilia na internet. A gente vai conversar agora com a Angélica Goulart, ela é secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente. Boa noite, secretária. Como que funciona essa parceria da Secretaria com a Polícia Federal? A Secretaria de Direitos Humanos tem um programa nacional de enfrentamento à violência sexual. Esse programa acontece dentro do âmbito de uma comissão intersetorial composta por governo, por sociedade civil e, entre o governo, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal integram essa comissão. Essa comissão tem o objetivo de fazer um plano nacional de enfrentamento à violência sexual. E é no âmbito desse plano, das atividades previstas, tanto de prevenção quanto de responsabilização, é que acontece a parceria da Secretaria de Direitos Humanos com a Polícia Federal. Que outras iniciativas a Secretaria mantém para prevenir esse tipo de crime? A Secretaria trabalha no nível, primeiro, de mobilização e educação social, através das grandes campanhas que aparecem em todas as mídias, campanhas permanentes, continuadas, alertando a população sobre a situação, chamando a população, convocando a população para fazer a proteção da criança, a proteção integral da criança. E nós temos duas grandes ferramentas. Uma é o Disque 100, que a população já conhece, que você pode ligar, funciona 24 horas. E o outro é um aplicativo Proteja Brasil. O aplicativo Proteja Brasil é um aplicativo de celular, em que a população pode baixar aquele aplicativo, e ali ele vai dizer como a população pode denunciar as situações de qualquer violência, e até de violência sexual. Quais são os principais cuidados que a família precisa ter para evitar que as crianças sofram algum tipo de abuso, de assédio na internet? Não há uma regra, não é uma receita de bolo, mas existem alguns indicativos de que a família está sempre atenta, prestando atenção, dialogando com a criança, acompanhando as atividades da criança na internet, conhecendo o mundo virtual, se apropriando dele, de ferramentas de navegação segura. A principal orientação é um diálogo permanente entre a criança e a família, e o seu responsável, um diálogo aberto, franco, que coloque a criança sempre numa situação de proteção. Obrigada, secretária, pelas informações. Lembrando que as ligações para o Disque 100 são de graça. Aline. Foi lançada hoje uma plataforma virtual, que será usada para o monitoramento do fogo em todo o país. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Essa plataforma virtual permite que as pessoas vejam como ocorre esse trabalho de combate a focos de calor e a incêndios, que principalmente nesta época do ano, muito seca, aumentam no país. Qualquer pessoa de casa, por exemplo, pode visualizar as táticas das equipes em campo e o número de profissionais envolvidos. A ferramenta virtual mostra ainda que essas operações integram diferentes órgãos do governo, tanto aqueles ligados à preservação do meio ambiente, quanto aqueles ligados ao monitoramento do clima. Uma das ideias com a plataforma virtual é dar mais visibilidade a esse trabalho junto ao público, à sociedade e, ao mesmo tempo, aumentar a transparência sobre essas ações. O chefe do Centro Especializado Previo Fogo do Ibama, Rodrigo Faleiro, afirmou que monitorar as queimadas no Brasil é um trabalho que deve ocorrer durante todo o ano. A manutenção do monitoramento durante todo o ano é importante, mesmo fora do período crítico, porque nós temos regiões específicas no Brasil que estão suscetíveis aos incêndios florestais fora do período crítico da maior parte, como, por exemplo, Roraima, Sul da Bahia, região da Caatinga e região sul do país, que têm períodos críticos diferentes do restante do país. Nossa articulação entre os órgãos, definindo prioridades, otimizando o uso de recursos, ele é fundamental para que a gente possa controlar esses eventos. Para quem quiser acompanhar o trabalho dessas equipes em campo, no combate a focos de calor, incêndios e queimadas, é só acessar o endereço eletrônico que aparece agora na nossa tela. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassava, obrigada pelas suas informações ao vivo. Quando você vai ao supermercado, à feira, você costuma planejar suas compras? Avalia os impactos de seu consumo e também da sua família? E você costuma reutilizar as embalagens dos produtos após o uso? Bom, se você respondeu sim para essas perguntas, você faz parte de uma categoria chamada consumidor consciente. É, e um teste virtual quer incentivar essa consciência sustentável para mais consumidores. Comprar alimentos orgânicos sem a adição de agrotóxicos. Costume antigo da pedagoga Luana, de 32 anos. Procuro o máximo que eu possa, né? Estar usando produtos orgânicos, produtos que a gente conhece de origem, né? Mas os hábitos de consumo saudáveis não fazem bem apenas a nossa própria saúde. Eles estimulam as empresas a se preocuparem com o meio ambiente e incentivam o trabalho dos produtores locais. E você, já parou para pensar se é um consumidor consciente? Não, não tenho essa consciência toda, não. Estou tentando adquirir. E é difícil? É difícil. Por quê? Por que não tenho o hábito de ler, rótulo, de ver isso? A única coisa que a gente se preocupa é com o que tem, a substância que tem dentro do alimento. Um teste desenvolvido pelo Instituto Sem Fins Lucrativos, ACATU, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, classifica os consumidores conforme o grau de preocupação com a sustentabilidade. Davi é dono deste mercado de produtos integrais e orgânicos e topou fazer o teste. O resultado? Consumidor consciente. O fato de a gente consumir produtos mais sustentáveis, eles retornam para nós como forma de saúde, como forma de benefícios sociais, que com certeza a sociedade está mais equilibrada, a gente tem mais segurança, a gente tem mais saúde. As perguntas avaliam, por exemplo, se os consumidores separam lixo reciclável e se usam combustíveis menos agressivos ao meio ambiente. O teste classificou o empresário José Antônio, de 62 anos, como um consumidor engajado. A gente está agredindo demais o planeta. E cada um parece bobagem, mas é um sabão que você usa. É no dia a dia, não é nas grandes ações, não são só as grandes empresas, é todos nós no dia a dia. Nesta quarta-feira, foi apresentada em Brasília a segunda versão do teste. São 25 perguntas no primeiro bloco, 30 perguntas no segundo. No primeiro bloco, com 25 perguntas, já é possível dizer se a pessoa é indiferente, é iniciante, é engajada ou é consciente. E aí permite a pessoa se comparar com a média brasileira, que foi levantada na nossa pesquisa, e olhar em quatro tipos de comportamento onde é que essa pessoa se encaixa. O balanço dos resultados dos testes já feitos aponta que mais de 70% dos internautas ainda tem hábitos de consumo pouco sustentáveis. A ministra do Meio Ambiente explica como reverter esse quadro. Consumir de forma consciente não é deixar de consumir, é consumir melhor, consumir com o olhar do seu bem-estar, um olhar de qualidade de vida, um olhar de que você tem uma relação com o ambiente que se liga a você e que você não consome pelo desperdício, você não consome pelo excesso, você consome pelo aquilo que você necessita com qualidade, exigindo cada vez mais que as cadeias produtivas tenham o menor impacto ambiental e entendendo como é que isso se traduz na sua qualidade de vida e na geração de riqueza para a sua sociedade. Para fazer o teste e verificar se você é um consumidor consciente, basta acessar o site que está aí na sua tela. Hoje é o dia do professor. Dois milhões e meio de profissionais do ensino atuam aqui no país. Para quem quer investir na carreira, o Ministério da Educação oferece cursos de aperfeiçoamento como a pós-graduação. Veja na reportagem de Thaisa Dias a história de uma professora que aproveitou as oportunidades e superou os limites da sala de aula. Vamos entrar e vamos para a chamada! Vamos entrar e vamos para a chamada! É com as orientações da professora Isabel que o teatro ganha vida. O palco é uma escola pública de Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, onde ela trabalha há 20 anos. No começo eram apenas aulas que faziam parte do currículo escolar, mas Isabel queria mais e há 10 anos criou a Companhia Língua de Trapo. Nós trabalhamos aqui com o corpo, basicamente com o corpo o tempo todo, que é o instrumento essencial do ator. Então nós trabalhamos a expressão corporal, a expressão facial, os alunos se expressam, os alunos descobrem aqui suas potencialidades, descobrem o quanto ele é capaz. O trabalho da professora Isabel superou os limites da sala de aula. Hoje a Companhia Língua de Trapo tem 29 alunos e já se apresentou em diversos lugares, inclusive fora do Distrito Federal. São meninos que vão aos poucos construindo objetivos de vida, não se perdem pelo caminho. Então todos que você conversa aqui hoje, eles têm projetos para o futuro, eles querem algo mais, não estão perdidos no tempo. Trabalho reconhecido e afeto retribuído pelos alunos. Eu aprendi a ser quem eu sou hoje por causa da Bel, e ela foi uma pessoa que vai ficar para sempre na minha vida, para sempre mesmo. E aqui é como se fosse uma segunda casa, e a Bel é a segunda mãe que a gente tem aqui. E as minhas cinco, seis horas que eu passo aqui, eu levo para a minha vida, porque é muito bom, o aprendizado que a gente tem aqui é por toda a vida. Para aprimorar cada vez mais as aulas e desenvolver um trabalho produtivo com os alunos, Isabel busca se capacitar. Ela cursou na Universidade de Brasília uma pós-graduação sobre inclusão de pessoas com deficiência, oferecida pelo Ministério da Educação. Durante a pós todinha eu pude observar um grupo de alunos com deficiência, portadores de deficiência auditiva, trabalhando o teatro, e a gente vendo esse reflexo na vida deles e na vida dos alunos que estavam em contato com eles também. Foi muito bom. O curso faz parte do programa de formação continuada de professores em educação especial. E para capacitar os professores, as escolas devem apresentar as demandas de formação para secretarias estaduais e municipais de educação. Mais informações no endereço que aparece aí na nossa tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e os serviços e os serviços e os serviços e os serviços. Outro